Eu tô começando a ficar com medo. O que? Ele tá muito perto. Que isso, gente? Ele tá muito perto daqui. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Ferrou. Gente, vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Vem cá, vem cá, calma, calma. Oi, gente. Sou a Mari. Oi, gente. Sou a Sophie. Eu sou o Gabriel. E chegou um novo no canal e vocês bugam todo, não é isso? E nós estamos aqui pra gravar um vídeo super legal, que é um vlogzinho de um vídeo. do nosso dia. Roda a vinheta. Bom, gente. Hoje estamos aqui com o Gabriel. Fala, galera. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho aqui do nosso dia, de tudo que a gente vai fazer aqui. Isso aí é o seguinte. Hoje vamos passar o dia inteiro no parquinho, brincando. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Vocês gostam de jogar bola? Sim. Vamos jogar bola também hoje. Hoje a gente se divertir. E tudo hoje. Peraí que... Meu Deus. Mas antes de começar esse vídeo, que a gente tem muito animado, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum de novo, porque temos três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, às seis horas. Você não tava comigo? Você sempre falava? Eu, hein? Chegou a gente também no nosso Instagram. Irmãs Caliano, Mariana Caliano, Sophie Caliano. E Gabriel escreveu. Boa, boa. Então, mano, vamos dar uma volta por aí, mostrar o que a gente já fazia hoje pra vocês. Só pra... Põe o nosso vlogzinho, vlogzinho de sempre. É isso. Vambora, vambora. Galera, é o seguinte. Tô invadindo aqui o vídeo delas pra falar pra vocês o quê? Eu vou seguir eles o dia inteiro hoje. Eu vou colocar uma roupa que eles não percebem que sou eu. Vou colocar esse boné, vou colocar esse casaco e essa calça e um tênis. E vou botar a máscara pra eles não verem que sou eu. E eu vou seguir eles até o parquinho. Vou ficar assombrando, vendo de longe, assim. E vamos ver se eles vão ficar assustados. Eu acho que eles vão ficar muito assustados. Então, ó, já confere aí. Vou colocar a roupa, vou ficar pronto e vou começar a seguir eles. Eu acho que eles estão indo no parquinho daqui a pouco. Então, daqui a pouco eu vou pra lá. Vambora, vou me arrumar e vou mostrar pra vocês. Bora. E, galera, é o seguinte, ó. Já tô pronto. Botei esse casaco, essa calça aqui, ó. E o tênis. Botei a máscara e o boné, que agora ninguém vai perceber que sou eu, ó. Vou ficar assim. Ficar o tempo todo assim. E vou seguir eles até o parquinho. Vou ficar assombrando. Eu acho que eu vou ficar meio de longe. O Gabriel já sabe que sou eu. Só as gêmeas que não sabem quem sou eu. Então, eu vou seguir eles até o parquinho. Vou seguir. Vou ficar espionando de longe. E vou ficar só olhando assim pra ver a reação deles. Então, ó, já vou logo ao parquinho. Confere o vídeo aí. Bora. Bora, bora. É, já estamos na rua. Estamos indo, galera. O que vocês querem fazer primeiro? É, eu tô no país agora. O que você acha que a gente faz primeiro? Acho que a gente pode... Dá pra brincar também. Eu ia na praça da minha avó. Vocês brincavam? Eu também já brinquei muito disso. Mas vamos lá. Partiu, partiu, né? Partiu, partiu. Bora, bora. Mas aí... Ó, cara, tu vai brincar pra gente também, né? Lógico. Vai, vai, vai. É com um susto. O que foi? Um susto. Mó barulhão do nada. Eles tão com medo? Não, do nada. É que tem alguém fazendo obra ali. Entendeu? Sim, chegamos. Estamos chegando. É ali do outro lado. Vamos lá. Querem filmar alguém? Filma aí. Vamos lá. Mas assim eu não consigo te filmar, Gabriel. Olha aí. Eu te consigo... Então é melhor eu filmar, né? É melhor eu filmar. É melhor, vai. Essa é uma baixinha. A gente está indo no meio daqui. O que foi? Sensação. Não sei. Não deve ser nada, não. Vamos. Vamos. O que é? A gente ia todo lado mais difícil, né? A gente tinha... Olha ali, tinha uma rampa ali. Podendo entrar pelo outro lado. Pelo lado mais difícil. O que é que a gente vai começar brincando? Vamos para aqueles brinquedos de academia mesmo? Eu gosto, eu gosto. Eu também. Ai, a gente tinha saído da bola. Vocês estão vendo? Tem um... Tem um malucido novinho. É isso. Vamos por aqui. Vem, 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 vem. Vem para cá. Não, gente. Tem um que... É o quê? Não, não. Vamos para cá, vamos para cá. Ele deve estar só... Não, mas... Vamos ver. Vai que não é nada. Vai que é só uma pessoa. É, deve ser porteiro do condomínio. Motoqueiro, não sei. Vamos para cá. Vamos para aqui. Está onde? Está lá, mano. Ele está vindo. Nada, gente. Não tem nada, não. Vamos. Nada demais. Vai, a gente tem que sair. A gente esqueceu a bola, né, gente? Putz, a bola. Pô, a gente ainda falou para eles para levar... Depois a gente tem que ir lá buscar, então. É. Vamos embora. Cadê o brinquedo? Ah, ali dentro. Ali, ó. Viemos no barquinho para malhar, galera. Nossa, um pouquinho. Vamos. Vai lá, quero ver vocês entrando. Vai, olha. Vai no quarto, vai. Ai, vai se derrubar aqui. Você gosta desse? É mó legalzinho esse. Qual? Qual foi naquele ali, ó? Qual? Esse é mó legal. Eu vou lá para trás. Não fica com medo. O quê? Olha ali, ele está muito perto. O que é isso, gente? Ele está muito perto daqui. Não, cara, relaxa. Vamos, vamos brincar. Calma. Eu não fui nesse, gente. Como é que é esse? Não sei. Vamos lá, vamos ver. Não sei. Não vou ver. Ui! Piso no chinelo. Gente, ele está vindo para cá. Não está nada. Ah, esse aqui também é mó legal. Só ficar de boa. Esse daqui é tipo aquele. Só que eu prefiro aquele porque... Esse aqui, vocês são baixinhas, né? É. Não está sentindo para trás da gente. Não está nada, gente. O que é isso? Olha para o lado dele. Está atrás. O quê? Do quê? Não está para cá. Não está nada. Gente, eu não quero mais ficar no barquinho. Eu acho que é legal. O que é isso, gente? Não, Uu. Olha aqui. Vocês querem para onde, então? Melhor ir para lá. Para onde? Vamos ver para cá. Eu estou ficando com medo desse cara, gente. Ele está olhando para o lado. Não, gente. Nada. Vamos, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vamos lá, Uu. O que foi? O cara está pedindo na gente desde que ele saiu dessa água. É coisa de você. É coisa da cabeça de você. Eu olhei para lá quando a gente estava indo para a rua. E eu vi ele lá. Eu não sei. Eu vi esse moço. Não, cara. Eu estou ficando com medo. Eu juro. Se ele chegar mais perto, eu vou correr. Não, não. Já foi até embora, viu? Não falei? Acabou. Foi até embora. Aonde? Olha ali. Ah, está lá atrás, gente. Ele já foi embora, já. Já está indo para a mesma direção. Cara, vocês têm que ficar de boa, cara. Não tem nada, não, mano. Eu estou indo para a mesma direção. Vocês têm que ficar de boa, entendeu? Não está, não. Aí, viu? Já foi até embora. Está ali. Não está, gente. O que é isso? O que vocês querem fazer agora? Vamos ligar para a polícia. Não. Gente, a gente está no meio do condomínio, cara. Não vai acontecer nada. Não vai fazer alguém invadiu o condomínio. Não. Gente. Você acha mesmo? Não é por do nada que esse cara está sentado a gente. É, mano. Realmente, agora eu estou começando. Eu acho que eu vou correr. Agora eu estou começando a ficar com medo. Calma, calma, gente. Calma. Vamos sentar aqui. Vamos sentar um pouco. Se ele chegar muito perto... Vamos tentar despistar ele ali. Calma, calma. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Deu uma corrida. Calma, vamos ficar aqui. Agora eu estou começando a ficar com medo também, gente. É. Olha aí, gente. Eu achei que era só alguém. Eu achei que era... Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, gente. Eu estou com medo. Eu achei que era só alguém no condomínio, mas não é, mano. Ele está realmente seguindo a gente. Agora eu estou ficando com medo mesmo. O que a gente faz? Não sei. Vamos embora. Vamos para a rua. Não sei, gente. Ele está muito perto. Ele parou, ele parou, ele parou. Vamos correr, correr, correr. Gente, gente. Vamos esconder aqui atrás. Vem cá, vem cá, vem cá. Gente. Ai, gente, estou com muito medo. Agora estou com medo. Gabriel, Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Calma. Gabriel, Gabriel, ele está muito perto, Gabriel. Não está, mano. Gente, gente. Calma aí, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Calma, calma, calma. Eu quero a minha mãe. Vamos sair daqui. Ele já foi embora. Ele olhou para trás. Ele já foi embora. Gabriel, ele parou e olhou para trás. Gente, ele já foi embora. Vamos, vamos. Vamos dar para ver quem é. Vamos lá, ele está de máscara. Gabriel. Calma. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Ferrou, né? Gente, vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Cara, eu acho que ele se escondeu em algum lugar, mano. Ele não estava atrás da gente mais. Eu acho que a gente conseguiu despistar ele. Eu acho que a gente conseguiu despistar ele. Mano, eu também, cara. Aleluia! Sou eu, cara. Eu já sabia, já. Mentira. Gabriel. Estou despistando. Vocês ficaram com medo? Vocês ficaram com medo? Pô, eu berrei no vídeo. Eu berrei. Ai, não tem graça, gente. Sou eu, gente. Estou meio calor com esse casaco aqui. Quando eu cheguei para vocês, eu falei assim, caraca, tive a ideia de gravar um vídeo no parquinho. Ela, de gravar um vídeo no parquinho. Era só para, calma, o Vinícius que botar a roupa e vir aqui para vocês. É, acontece, cara. Caraca, elas ficaram nervosas mesmo. Que nada alguém está seguindo eu. Gente, não deu para ver nada. Não deu para ver nada, gente. Vitou para caraca. Vitou muito, mano. Consegui, consegui trollar eles. Mano, eu consegui despistar bem, mano. Eu falei assim, eu vou brincar com elas. Cara, essa foi muito boa. Vocês ficaram muito medo. Vocês pensaram o que era? Não sei. A pessoa falou. Gente, foi estranho. Ele está perseguindo a gente. Do nada, alguém, uma pessoa perseguindo. Eu falei. Não, não é possível. Ele ainda falou. Ah, não, não é ninguém. Nossa Senhora. Não sei, não. Aí depois que ele falou aqui. Ai, é estranho. Eu estou ficando com medo também. É, porque no início eu estava junto com elas. Eu falei, não, mano. Que isso, não é possível. É alguém do condomínio e tal. Aí depois eu falei, ah, mano. Vamos botar uma pilhazinha. Eu falei, mano. Ferrou. Só que tem que discutir. Vocês foram muito bem no seu lado. Nossa. A gente, no caso, não curtiu. Né? Mas é isso, gente. Então, ó. Finaliza o vídeo de vocês. É que vídeo de vocês. Gente, foi esse vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Segue nós, todo mundo aqui. Lá no Instagram. Escreve, mas Caliano, Mariana, Caliano. Você é Caliano. Gabriel, eu escrevi o vídeo. Eu escrevi o vídeo. Eu escrevi o vídeo. Cara do... O nosso perseguidor. Mas aí, essa roupa ficou boa, hein? Ficou boa. Ficou boa, né? Ficou boa, né? Ficou boa. E aí, essa roupa 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 ficou boa.